Estamos aqui hoje para celebrar o aniversário da princesa e da três aninhas e do príncipe Gatheus, sem quatro aninhas. Caralho, Gatheus, Gatheus, Gatheus. Gatheus, Gatheus. Gatheus. Salve- growing with pizza. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. 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 É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, 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 é. É, é. É, 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 é. Obrigado.